Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink. Nesse vídeo eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer a instalação do software WinRAR. Você que está baixando arquivos .rar, .zip e vários outros arquivos que são compactados, eles passaram por compressão, eles geram outros tipos de arquivo, então você precisa instalar esse software WinRAR ou até mesmo o 7-zip, WinZip, tem vários outros softwares que fazem a descompactação desses arquivos, então se você tiver um arquivo .rar, .zip, você precisa de um software desse aí. Aqui no caso a gente utiliza o software WinRAR, a gente tem disponível ele no site da Sulink, se você vier aqui procurar por WinRAR, você vai achar na pesquisa aqui, clica em cima e ele vai abrir aquela página que eu estava, que é a página para fazer o download. Você faz o login aí na sua conta, clica para fazer o download e perceba que eu tenho aqui para o Windows 32-bits e 64-bits. Eu estou utilizando aqui 64-bits, vou fazer o download. Eu também estou com um arquivo aqui que eu vou mostrar para vocês, deixa eu instalar ele para finalizar, instalar, bem simplesinho né, já instalou, beleza. E esse arquivo aqui ó, por mais que eu instalei, o arquivo padrão aqui, o software padrão que abre no Windows é o Windows Explorer, então se eu clicar aqui ó, eu estou com esse arquivo aqui, que ele é um arquivo .rar, ele está aqui ó, passa arquivo compactado, se eu abro ele ele fala aqui ó, como você deseja abrir né, esse arquivo RAR? Por padrão ele chama aqui o explorador de arquivos né, o Explore, porém agora já está aparecendo aqui o WinRAR, mas eu vou abrir com o Explore só para você ver ó e ele aparece aqui os arquivos ó, os arquivos binários estão aqui dentro, só que quando eu tento arrastar eles para fora, ele sempre dá um erro, geralmente por quê? Porque as informações da compressão do arquivo são feitas pelo software WinRAR e o software padrão do Windows não identifica, então você tenta fazer executar um arquivo, alguma coisa assim e dar erro é porque o WinRAR está desatualizado ou não está instalado o software WinRAR, então a gente instalou e agora a gente vai abrir aqui, vou mostrar para vocês ó, botão direito, vou mostrar mais opções, tem aqui ó, abrir com, eu vou escolher outro aplicativo, por mais que ele está aqui ó, eu vou selecionar WinRAR e vou colocar aqui sempre, você vai perceber que o ícone mudou, vamos voltar aqui ó, minimizar, está vendo que o ícone agora já está o ícone do WinRAR? Porque agora ele identifica aqui que o WinRAR é o software padrão para isso aqui, então quando a gente abrir ele ó, abrir aqui, aparece ele aqui certinho e aí eu consigo selecionar eles e jogar para fora, quando eu faço isso, vejo que ele carregou uma janelinha e já descompactou os arquivos, então a gente sempre utiliza aí o software WinRAR para compactar os arquivos, para não ficar tão pesado, para ficar mais simples de você compartilhar né, não tem como eu baixar uma pasta ali do nosso site, então eu preciso compactar ele, ele gera esse arquivo e daí eu consigo colocar vários arquivos dentro e aí fica bem mais fácil de você ir ali fazer o download de um arquivo, descompactar e poder utilizar aí conforme necessário, veja que bacana né, para a gente poder compactar de volta, ah modifiquei o arquivo, fiz alguma coisa ou quero compartilhar alguma coisa com alguém, seleciona os arquivos que você quer, clica com o botão direito, o botão direito, vem nas opções aqui, vai ter o WinRAR, aí você coloca aqui ó, adicionar para o arquivo, aí você coloca o nome aqui tipo, teste Ramon, beleza, vou deixar o ponto RAR aqui né, que tava e dá um ok, ele vai compactar esse arquivo e gerou um novo arquivo ó, aguarde ele fazer a compressão e tá aí ó, teste Ramon, está aqui os arquivos, então você consegue aí gerar aí novos arquivos ponto RAR para o que tá compartilhando, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham entendido o procedimento aí, consigam fazer, se você fez o download de alguma, algum arquivo e você tentou antes de extrair ele e ele deu erro, às vezes eu recomendo você baixar novamente, porque às vezes ele já corrompeu esse arquivo, então por mais que você instala o WinRAR ou atualize ele, você pode dar o erro e daí você baixa novamente aí os arquivos que você tá tentando extrair, que é para ser sucesso, beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.